Aí, esses slides aqui, essa foto que tá aqui por detrás, tá? Então vamos lá. Como eu vou subir uma foto aqui, né? Digamos que você trabalha com relógio. Você tem que pesquisar por fotos, pessoal. E você não pode pegar qualquer foto do Google e jogar na tua loja, porque essas fotos podem ser protegidas por direitos autorais. Então, existem bancos de dados de fotos gratuitas. Como, por exemplo, são vários, né? Tem o Pixabay, tem o Burst da Shopify. Então, os bancos de dados, deixa eu mostrar um pra vocês aqui, só um minutinho, pra vocês entenderem onde que eu vou pegar a foto. O Pixabay e o Burst. Então, o que você pode fazer aqui, ó? Você pegar, jogar lá pra o Canva, né? Relógios, né? Normalmente, quando... Olha só que legal isso aqui, se eu tô trabalhando com relógios, olha só. Normalmente, quando eu baixar essa imagem, tem como se baixar ela em alta resolução e em uma resolução mais baixa. O que você tem que ter cuidado aqui, se eu achar algo com alta resolução, é o fato que isso daqui pode ser, pode pesar na tua página de internet. Existem alguns aplicativos que reduzem o tamanho da foto, tá bom? Só pra falar uma pergunta que eu achei interessante ali, ó. Já me perguntou sobre a Shopify, olha só. O Shopify é uma plataforma de e-commerce, pessoal. Olha só. Existe como o e-commerce, existem várias outras. Por que a gente aconselha a Shopify? Porque a Shopify tem como você integrar tudo e ser tudo no automático. Tipo assim, você vai trabalhar com aplicativos, em vez de, sei lá, manualmente ordenar os produtos, vocês vão ver daqui a pouco, quando instalar o aplicativo, que tem como você fazer tudo isso automático. Não precisa você ir lá manualmente adicionar tudo isso. Então, a melhor plataforma, na minha opinião, pra você trabalhar numa empresa enxuta, com menos funcionário, é a Shopify. Porque você vai eliminar um monte de funcionários nesse caso aí. Você não vai precisar de uma pessoa que vai lidar com, sei lá, checar ordem por ordem, colocar o detalhe por detalhe das ordens. Você tem um monte de aplicativo pra você fazer uma automação em todo esse processo. Então, a Shopify, na minha opinião, um plano de 29 dólares não é nada comparado ao tanto de tempo que ela vai te salvar na parte administrativa, entendeu? Então, nem só isso, você não precisa de um desenvolvedor pra desenvolver a tua loja. Se tem algum problema, você tem que ficar toda hora ligando pro desenvolvedor. Ou um website que se developa, né? Uma pessoa que trabalha montando um website. Ou tem problema na minha loja, tem esse problema na minha loja. Tem que subir o produto pro SKU. Tem que fazer uma configuração absurda. Se você não tiver na Shopify, então a Shopify, pra quem quer trabalhar e ser ágil, e ter um sucesso, dominar mais a questão de controle da tua loja, a Shopify, na minha opinião, ela é a melhor pra isso, entendeu? Entre N benefícios que tem, mas deixa vocês mesmos pesquisar isso, mas eu aconselho a Shopify, porque se você trabalha com WooCommerce ou com qualquer outra plataforma, você tem que integrar no site de WordPress, depois ou... Tem outras plataformas, tipo Loja Virtual, que talvez é mais fácil, mas aí você tem que colocar pedido por pedido manualmente no AliExpress, beleza? Então, vamos lá. Vou baixar essa daqui. Baixei essa imagem. Aí, o interessante aqui é você subir ela no Canva, né? Pegar aqui um tamanho de imagem. Normalmente a Shopify aqui, gente, olha só. Ela aconselha, ela já dá um conselho de tamanho de imagem, tá? Eu vou subir o slide aqui, ó. Ela fala, às vezes, essa aqui não falou não, mas às vezes ela fala um tamanho aconselhável, entendeu? Vamos trabalhar com essa imagem, eu vou ir aqui no Canva. Eu vou criar esse design, eu vou escolher o tamanho eu mesmo, tá? 1.800 Ou 1.200 Ó, vou fazer menor, vou fazer por 1.900 Beleza, vou criar esse design. Vou pegar aquela imagem que eu tava trabalhando ali, eu vou jogar ela aqui. É só arrastar mesmo e soltar. Vou jogar ela aqui dentro e vou trabalhar com ela dentro desse tamanho, entendeu? Eu quero mostrar o relógio. Tá, ficou ótimo aqui já. Eu posso colocar um texto, se eu quiser, nesse caso eu não vou colocar texto nenhum não, porque eu quero colocar o texto que tá lá na página. Eu vou baixar esse produto. Vou baixar em JPEG pra ficar menor, o tamanho não ficar tão pesado no website. Então vamos lá. Já criei a minha cover do tamanho que eu quero. Eu venho aqui, ela salvou aqui, ó, nos downloads. Eu vou clicar aqui e vou jogar ela dentro da onde que eu quero colocar. Que é aquele banner que tá ali atrás, ó. Já tá criando, já criou a imagem da loja, beleza? Aí o que eu quero editar, eu não gostei. Não quero aquele botão ali. Eu também não vou querer esse segundo slide aqui. Eu não quero que fique trocando de slide não, tá? Quero só um, tá ótimo. Ficou perfeito. Salvei. Sempre salva. Faz as configurações, sempre salva.